Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Você fez o que fez e bem me pediu pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou a nossa história num coço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Jogou, palmas pra você Você merece o tipo de viola mulher do mundo Eu me perdi na janela, tomando um cigarro Curtindo na balada, jogando um virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote, eu bebendo gelo Tomando cirona, curtindo na balada, jogando um virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender minha rodada brincadeira Jogou, palmas pra senhora Use o amor, use o amor Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Você fez o que fez e bem me pediu pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou a nossa história num coço sem fundo Primeiro de setembro Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Jogou, palmas pra você Você merece o tipo de viola mulher Agora se sair de camarote, eu bebendo gelo Tomando cirona, curtindo na balada, jogando um virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Tomando cirona, curtindo na balada, jogando um virote Você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que é bom, não é brincadeira É brinquedo, né?